Quando o mandacaro flora no sertão E a barra do amanhecer se vê Quando a lua um ciclo fizer É faísca, é trovão Quando a passarada em coro canta E o imbuzeiro enverdecer E o vento do norte vier Água correr pelo chão Estas são as experiências Que a natureza nos dá Quem nelas não acredita Estamos aqui visitando a cidade do Barro A procura aqui do nosso amigo Souza Neto Souza Neto Ele é autor do livro Zé Inácio do Barro e o cangaço E como eu falei anteriormente É uma pessoa que tem pesquisado Sobre o cangaço Principalmente sobre o cangaço Em suas passagens aqui pela cidade do Barro Eu gostaria, Souza Neto Que você nos falasse, por exemplo Antes de entrarmos para esse assunto cangaço Quantos anos tem a cidade do Barro? Olha, Antônio O município do Barro Ele emancipou-se do município de Milagres No dia 22 de novembro de 1951 Portanto, o nosso município Hoje tem 64 anos de emancipação polímpica E a população atual do Barro Pelo último censo realizado pelo IBGE O município do Barro Hoje tem 22 mil habitantes Aproximadamente Você fez esse trabalho magnífico Que eu já tive a oportunidade de ler Sobre Zé Inácio do Barro Major Zé Inácio do Barro Quem foi, afinal, Zé Inácio do Barro? José Inácio de Souza O Zé Inácio do Barro Major Zé Inácio Foi um dos maiores coiteiros Ou protetores de cangaceiro Do Nordeste brasileiro Certa feita em Juazeiro do Norte Lampião, numa entrevista O cita como sendo o maior Protetor de cangaceiros do Nordeste Então, José Inácio de Souza Ou Zé Inácio do Barro Foi essa figura O Barro era uma propriedade Que José Inácio comprou Ao Coronel Domingos Leite Furtado E aqui ele morou Casou, morou Teve família E aqui também foi O seu quartel-general Nos fale um pouco Da notoriedade do Zé Inácio Major Zé Inácio O Major Zé Inácio Se tornou uma figura muito conhecida Aqui no estado do Ceará E em estados vizinhos Pelas questões políticas E também pelo protecionismo Ao cangaceirismo Nas questões políticas O Major Zé Inácio Era o braço armado Do Coronel Domingos Leite Furtado Do município de Milagres Razão pela qual Ele participou Do famoso pacto Dos coronéis em Juazeiro do Norte Onde na ocasião Padre Cícero reuniu Dezessete coronéis Do sul do Ceará Para dar sustentáculo político Aos Ascioli E Zé Inácio Foi um dos signatários Desse pacto Por outro lado Zé Inácio Ganha notoriedade Na proteção À família Pereira Que Numa desavença política Com a família Carvalho No estado do Pernambuco Na vizinha Cidade de Serra Talhada A família Pereira Vem se erradicar no barro Onde um membro da família Chamado José Simplício Pereira Casa-se com a filha Do Major Zé Inácio Por nome de Virgínia Amélia de Souza E por intermédio De José Pereira Conhecido carinhosamente Por Pereirão A família Pereira Vem se erradicar no barro É aí onde surge O bando De Sebastião Pereira E Luiz Padre Falando em senhor Pereira A gente sabe Que senhor Pereira É considerado Professor de Lampião E Eu gostaria de saber De você O Lampião O próprio Lampião Andou por essas terras Ou seja Esteve aqui No barro Pelo que se tem notícia O que foi Escrito Por pesquisadores Escritores Inclusive Filho do Barro José Candré Na sua obra Capitão Januário Abiata E os cabras De Lampião Por volta dos anos Vinte Lampião E seu irmão Antônio Ferreira Procuram Sebastião Pereira O senhor Pereira Para ingressarem No bando De senhor Pereira Objetivando Uma vingança Contra Os inimigos De sua família Que chegaram A matar O seu pai Então Como Sebastião Pereira Possuía Uma propriedade Denominada De Timbaúba Aqui em Barro Onde ele Fazia várias Incursões Do barro Para o Pernambuco Em várias lutas Que tinham Contra os seus inimigos Supostamente Lampião Juntou-se Ao bando De Sebastião Pereira E quando Sebastião Pereira Vinha para o barro Que era A sua propriedade Acredita-se Que Lampião E o seu irmão Antônio Ferreira Também Tinha Tido Passagens Aqui para o barro Morar Não chegou a morar Porque Cangaceiro Não tinha Moradia Cangaceiro Era nômade Ele andava Pelo mundo Porém Como o senhor Pereira Repito Tem uma propriedade Aqui em Barro E Lampião Entrou do bando Do senhor Pereira Tudo leva a crer Que Lampião Esteve Algumas vezes Com o senhor Pereira Aqui em Barro Onde Morreu José Inácio E como Isso ocorreu Por volta Do ano De 1922 Mais precisamente No dia 20 de março De 1922 O barro É tomado Pelas forças Policiais Combinadas Da Paraíba Ceará E Rio Grande do Norte E José Inácio Tocantins Ali Na região sudeste Do Tocantins E hoje tem o nome De Dianópolis Então José Inácio Foi assassinado No dia 23 de março Do ano De 1923 Quer dizer Um ano após A sua fuga Do barro Ele é assassinado Em São José do Duro A questão do seu assassinato Se deu Por questões Políticas E financeiras Ele havia Emprestado Uma quantia Em dinheiro A um amigo Suposto amigo Que ele havia Feito amizade Lá em São José do Duro E para não pagar O débito Essa pessoa Arquitetou um plano Que culminou Na sua morte Essa pessoa Chamava-se Aldo Borges E junto com Seus capangas Foram ter Com José Inácio Para supostamente Pagar a dívida E culminou Com a morte De José Inácio A Casa da Cultura Foi uma idealização Do nosso amigo Souza Neto Magnífica ideia Tida por esse E é um Marco Histórico Porque ela foi Ela hoje Está funcionando Numa antiga Casa Aliás a primeira Souza Neto Primeira casa Aqui do Barro Eu só gostaria Também que você Nos contasse um pouco De como surgiu A ideia O que o levou A criar A Casa da Cultura Olha Antônio A Casa da Cultura Que a gente Denominou de Casa da Cultura André Rodrigues Porque foram As primeiras famílias A habitar O nosso município Ela surgiu Ela surgiu A partir do desejo Da gente De fazer um resgate Cultural E historiográfico De nossa cidade Do nosso município Então Como aqui Foi a primeira edificação Essa foi a primeira casa Foi a primeira edificação Do barro Em 1894 Que hoje Continua preservada Nós Estabelecemos um contato Com um dos membros Da família Chamado José Nero Zerinho Rodrigues Que tem uma fundação Zerinho Que é a nossa parceira E eu apresentei a ele A ideia De construir aqui A Casa da Cultura Quando na realidade Ele também já tinha Esse projeto De muito tempo Que era Transformar essa casa Em um museu E eu sugeri A Casa da Cultura Porque O que difere Casa da Cultura Em museu São os aspectos Porque no museu Você só pode Colocar objetos Antigos Enquanto que Na Casa da Cultura Você pode trazer Algumas coisas Mais modernas E aliar As coisas antigas E contar a história Do passado E também a história Contemporânea Então foi com esse Objetivo Que nós Começamos a trabalhar Esse projeto Que graças a Deus Tem sido um sucesso A Casa da Cultura Hoje remonta A história do barro Desde o seu nascedor Até os dias atuais Souza Neto Em relação ao livro É... Do Major Zé Inácio Para aqueles que Possivelmente vão Ter interesse Na compra desse Porque é uma obra Exemplar Uma obra excelente Para quem Quer se aprofundar mais Sobre o cangaço Como pode ser feito Para que O interessado Consiga esse livro O que ele deve fazer Para conseguir esse livro Ou melhor Como ele deve fazer Para conseguir Comprar esse livro Esse livro Ele está à venda Com um amigo Que é Um dos maiores Vendedores de livro Sobre a temática Cangaço No país Chamado Professor Pereira De Cajazeiras E você adquire Através do e-mail FranPlima ArrobaBol Ponto Com Ponto BR Vou repetir FranPlima ArrobaBol Ponto Com Ponto BR Você manda um e-mail E você estabelece Uma comunicação Com o professor Pereira E você adquire O livro José Inácio Do Barro e o Cangaço Queria lhe agradecer Pela hospitalidade Pela atenção dispensada E pelo privilégio Que nos dá De ter você Falando um pouco Do Cangaço Falando do Barro Essa cidade Que eu cheguei hoje Mas já dá para perceber É uma cidade Extraordinária Então Muito obrigado Meu amigo Por tudo Quando manda caro flora no sertão Que abarrado amanhecer se vê Quando a lua um ciclo fizer É faísca É trovão Quando a passarada em couro canta E o imbuzeiro E o vento do norte vier E o vento do norte vier Água correr pelo chão Estas são as experiências Que a natureza nos dá Quem nelas não acredita Não veio aqui pra ficar Pertencem ao homem da terra Da roça ao trabalhador E o vento do norte vier E o vento do norte vier No vim